Ah, netinhos lindos da vovó, ah, vocês não sabem quem chegou hoje na cidade. Chegou a netinha gritando, vovó, 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 chegou o circo na cidade. Aí ela fala assim, vovó, já me leva pra ver o circo? Aí vovó, ah, netinha, vovó tá tão cansada hoje. Aí netinha, não vovó, não vovó, vamos sim, vamos, vamos, eu não vou aguentar até amanhã. Aí ela me olha com aquela carinha, sabe? Assim, ah, vovó não resistiu, já vai nós pro circo. Ah, chegando lá no circo, a vovó netinha acaba falando, vovó, vamos sentar lá na frente. Ah, não, netinha, não tem lugar lá na frente. Não, vovó, eu quero assistir de perto. Ah, lá vai nós lá na frente procurar um lugarzinho. Por sorte, achou um banquinho. Vovó falou assim, ah, netinha, vovó precisa sentar. Aí ela falou assim, ah, não tem problema não, vovó, eu cedo no colo da senhora. Então tá bom. Ah, mas netinha não parava quieta. E pulava pra lá, pulava pra cá. E aí eu falei assim, tava passando um homem com a maçã do amor. Eu falei assim, moço, vê duas. Vê duas, porque vovó também gosta de maçã do amor, né? Aí deu uma pra netinha e uma pra vovó. Aí netinha ficou quietinha. Ai, que rapaz. Ai, se eu soubesse, tinha comprado antes uma maçãzinha pra ela. Aí chegou aquele homem bonito falando assim, respeitável público. Com vocês, os palhaços. Ah, nesse momento a maçã já tinha acabado. Netinha pulava pra lá, pulava pra cá, pulava pra lá, pulava pra cá. Aí os palhaços gritavam assim, quem quer vir no cálculo brincar com a gente? A netinha só ficava falando assim, eu, 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 eu. E eu falava pra netinha, ô netinha, fica quieta aqui, não vai lá não. E a netinha, quem disse que a netinha ia obedecer? Quem disse? Ah, aí ela, eu, 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 eu. Aí ela, vai netinha lá pro palco. Eles queriam enganar a netinha, mas a netinha era tão esperta. Aí falava assim, ó, segura esse negócio aqui. E tentava tirar a cadeira dela pra ela sentar. Aí ela, não, 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 eu não sou boba, não, não sou boba, não. Aí a cara falou assim, vovó, vovó, vem pra cá também. Aí ela falou assim, não, 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 não. Vovó tá bem aqui. Vem, vovó, vem, vovó, vem, vovó. Ah, a vovó falou assim, não, não, não. Aí já deu os palhaços também. Vem, vó, vem. Vem, já vai vovó também pro palco. Aí chegando lá no palco, falei assim, ó, vamos ver se não tira a minha cadeira, não. Se tirar a minha cadeira, vovó cai, já nem sabe se levantar mais. Aí, apareceu agora a netinha, já brincamos bastante, vamos pro nosso lugar, senão a gente perde. Por sorte, por sorte, por sorte, ninguém pegou o nosso lugar. Que alívio. Aí, netinha, pular pra cá, pular pra lá, pular pra cá. Ah, passou aquele carrinho de pipoca. Ah, a vovó adora pipoca. Aí eu falei, ó, moço, capricha aí no queijo, na batata palha, no amidoim. Aí que eu peguei dois, né? Um pra netinha e um pra vovó. Ah, mas vovó gosta tanto de queijo. Netinha tava tão entusiasmada com assistindo o ciclo. Eu pegava um queijinho da netinha. E um queijinho da avó. Ai, comi quase todos os queijinhos da netinha. Ai, vovó gosta tanto de queijo. Aí, na hora de ir embora, né? Ih, netinha, eu queria contar tudo de novo pra avó. Fui assim, ô, netinha, vovó já tá sabendo de tudo que aconteceu. Veja um pouco pra você contar lá pra sua mãe. Ah, mas quem dizia que ela ficava aqui até ela falava, ela repetia, ela falava, ela repetia. Ai, aí chegou na casa, vai ela contar pra mãe dela. Contar, contar, contar. Ô, netinha, agora deixa um pouco pra contar pro seu pai. Agora é minha vez, né? Aí, na vai, vovó também, conta pra mãe dela. A minha filha, cara. Ah, mas foi tão bom esse dia no ciclo. Foi tão bom ter um ciclo, né, gente? Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês.